E aí pute aneis, fala com o pai, fala Putaria engarrafada, putas caramba Putas caramba Putaria engarrafada Putinho Que putaria é essa, essa mina da sapeca Bate palma com o bumbum, palma com a xereca Palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, palma com a xereca Palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Que putaria é essa, essa mina dança peca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate, bate, bate com a pepeca Bate, bate, bate com a pepeca De novo, de novo Que putaria é essa, que putaria é essa Da de taça peca, e a taça peca Bate palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, é uma tocha reta Palma com o bumbum, palma com a pepeca Palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, é oito de goce Toma com o bumbum, palma com a pepeca Palma com o bumbum, palma com a pepeca Bate palma com o bumbum, é oito joia Toma, 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 toma Palma com o bumbum, palma com a pepeca Com minha piroca, vasculha sua pepeca Com minha piroca, vasculha, vasculha, vasculha Ololu �� sobe, 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 sobe Ave, bebê, eu amo isso Eu amo isso Eu adoro essa putaria Eu amo a vida cara, bebê Minha vida é muito cara, bebê O Vasco e a sua pepeca O Minha Piroca Os mil dá cinco, bebê toda a vida Os mil dá cinco, passa os mil dá cinco, passa E novinha fica louca O Vasco e a sua pepeca O Minha Piroca Vasco e a sua pepeca O Minha Piroca Vasco e a sua pepeca O Minha Piroca Sou de Ró Eu souco fofo Eu souco fofinho Eu souco fofo Eu souco fofinho Eu souco fofinho Eu souco fofinho Eu souco fofinho Eu só com fofinho, eu só com fofinho 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 Vou ter uma tapinha Eu só com fofinho Eu só com fofinho Vet он yoga 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 Seu Cusinho, Seu Cusinho, Seu Cusinho, Seu Cusinho, Seu Cusinho da Badeira Seu Cusinho da Badeira, Seu Cusinho da Badeira Da Badeira, Da Badeira, Da Badeira, Seu Cusinho Esquece!